Então, vamos lá. O tema de hoje é Cheque Cirurgia. Montenegro chega liberais, eles adoraram. Seguiram os tópicos, grande feedback e eu vou fazer-vos um briefing. Bom, a pessoa está doente, chega ao Serviço Nacional de Saúde, sabemos que está um caos. São horas para uma urgência, meses para uma cirurgia. Foram anos para dar cabo daquilo. Exato. Bom, então, a pessoa chega lá, não consegue ser atendida na hora, um cheque na mão e vem parar aqui ao privado. Excelente. O cheque está em branco, somos nós que preenchemos os números. É conforme as maletas. Mas esperem lá. Nós também não temos médicos para essa gente toda. E não os temos ido sacar ao público? É continuar. E com isto, o cheque é o Estado a pagar para irmos sacar médicos ao SNS. Nós vamos ser um case study. Mas esperem lá, esperem lá. Se os médicos começam a ser do SNS para vir para cá, as listas de espera no SNS também vão começar a aumentar. O problema deles é o mercado a funcionar, oferta e procura. Ah, e cheques no Estado para nós, claro. Desculpem, não, não pode ser. Se os médicos começam a sair do SNS, os doentes começam a aparecer-nos aqui à porta, não é? Com o cheque na mão. E depois começamos a ficar nós com listas de espera. Ainda por cima, há todos aqueles exames complicados e tratamentos que nós nunca queremos fazer. Isso, Lossfi. E se tivermos demasiados utentes, é como eles chamam aos clientes, e mandamos de volta para o público. Sim, douleta. Oh, Isabel, faz-lhe um desenho. É claro, que listas de espera e falta de médicos não vão acabar. Só acabam se for investir dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Mas atenção, isto é o negócio da saúde. O conceito é negócio, não é saúde. Esperem. Alguém vai descobrir o tuque. Vou começar a dizer que nós vivemos à custa do SNS. Essa é fácil. Dizemos que há politiquis. Perseguição ao privado. Preconceito ideológico da esquerda. Isso. Não é ideologia, são factos. Os recursos do SNS têm de servir os utentes, não um negócio privado. Valorizar os profissionais de saúde vai garantir equipas de saúde familiar, urgências abertas e cirurgias a tempo. Não desistimos do SNS. Dia 10 de março, vota Bloco.